Fala pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Embora gostaríamos de ter resposta para tudo, bem, infelizmente isso não é possível. Não existe resposta para tudo. Hoje nós vamos ver algumas perguntas que não conseguimos responder. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um enigma para vocês. Qual dessas portas você escolheria e porquê? Na primeira porta tem um assassino, e na segunda há um leão que não come nada há um ano, e na terceira há um grande incêndio. Comenta aí embaixo qual dessas portas você escolheria e porquê. No final do vídeo te daremos a resposta. Agora sim, vamos começar com isso. Alguma vez você já se perguntou quem estipulou as ordens das letras do alfabeto? Por que o C é antes do D e depois do B? E por que começa com a letra A e não com a letra S? A única coisa que sabemos é que o alfabeto mantém essa ordem há mais ou menos 4 mil anos, mas não se sabe ao certo quem decidiu que o Z seria a última letra do alfabeto. Apesar de aprendermos o alfabeto bem cedo, nunca nos foi dito quem estipulou essa ordem. Acredita-se que cerca de 10% da população mundial seja canhoto, mas por quê? Por que existem pessoas canhotas e pessoas destras? Nossa raça, sexo, ou lugar que nascemos não tem nenhuma relação com ser canhoto ou destra. Acreditava-se que essa escolha era feita pelos nossos hemisférios cerebrais, mas foi descartada essa ideia por não ter nenhuma prova disso. A pergunta continua sem nenhuma resposta clara, porque algumas pessoas são só canhotas e outras destras. Bem, essa é uma pergunta bem difícil. O corpo humano adulto tem 206 ossos e 78 órgãos, mas e quantos músculos? Embora possa parecer mentira, ninguém sabe ao certo quantos músculos o corpo humano possui. Até agora só existem estimativas. Acredita-se que tenham entre 640 e 850 músculos. Mas você sabe o porquê é tão difícil chegar a um número definitivo? Bem, só por dois fatores. O primeiro é que existem músculos tão complexos que os especialistas em anatomia não conseguem concordar se são 1, 2 ou 3 músculos diferentes. E o segundo fator é que tem pessoas que têm músculos que outros não têm. Então por isso é complicado dar um número exato, ou até mesmo estimativa exata. Você sabia que uma das primeiras coisas que o bebê faz ao nascer é bocejar? A partir desse momento, os bocejos estão presentes em nossas vidas todos os dias, sem exceção. O ponto aqui é que ninguém sabe o porquê fazemos isso. Bocejamos quando estamos com sono, quando estamos estressados, ou até mesmo entediados. Até bocejamos quando vemos outra pessoa bocejar. E, curiosamente, os animais também fazem a mesma coisa, mas até hoje não sabemos o porquê bocejamos, e o porquê dele ser tão contagioso. Se você tem um gato, com certeza você já deve ter ouvido os seus ronronos. O mistério aqui é que ninguém sabe o porquê eles ronronam, e muito menos como eles conseguem fazer este som. O pouco que se sabe sobre os ronronos é que eles estão ligados ao humor do gatinho. Se ele está feliz, ele ronrona, e se está triste também. Como se isso não fosse muito estranho, até agora não se sabe como ele faz este barulho, já que não existe nenhum órgão que possa emitir este som, nem na garganta e nem dentro do gato. Então, caso você se pergunte como eles fazem isso, bem, até agora ninguém tem a resposta. Sonhar é tão comum para todos nós que não nos parece estranho, mas e se eu te perguntar, o que são os sonhos? Talvez seja complicado para você dar uma resposta convicente, não acha? Algumas pessoas acreditam que os sonhos são meras memórias aleatórias que são inúteis. Outras pensam que cada sonho tem um significado profundo, e interpretá-los é de vital importância. E uma das teorias mais difundadas são que os sonhos são manifestações de coisas que preferimos não pensar durante o dia, o que inclui nossos medos mais profundos. Mas ninguém ainda sabe ao certo o que eles realmente são. Não se esqueça da pergunta que fiz para você no começo do vídeo. Qual dessas portas você escolheria e por quê? Na primeira, há um assassino. Na segunda, há um leão que não come nada há um ano. E na terceira, há um grande incêndio. Hum, pergunta bem difícil, não é? Se você escolheu a porta onde está o leão, escolheu a porta certa, sabe por quê? Bem, o leão não come nada há um ano inteiro. Seria muito azar se ele ainda estivesse vivo, não é? Diz aí, gostaram desse vídeo? Se sim, se inscreva no canal e deixa seu like. Obrigado por assistirem e até a próxima!